Bom, vamos falar agora de um assunto que mexe no bolso da população. O Desenrola Brasil começou hoje uma nova fase que abranja aqueles consumidores com dívidas de até 20 mil reais. E o dia D do mutirão Desenrola ocorre depois de amanhã, quarta-feira, dia 22, com a participação de várias instituições financeiras do país. Lembrando que o Desenrola é um programa de renegociação de dívidas que começou em 17 de julho. E para aquele que se enquadra no perfil e pode se inscrever, confira aí como fazer. Podem ser renegociadas as dívidas de até 20 mil reais que tenham sido negativadas entre 2019 e 2022. Entram na lista débitos bancários como cartão de crédito e contas atrasadas em concessionárias de água e luz e redes varejistas. As dívidas podem ser parceladas em até 60 vezes e os descontos podem chegar a 99%. E não precisa nem sair de casa para fazer a negociação. Todo o processo é feito online na página do Desenrola Brasil na internet em desenrola.gov.br. Lançado em julho, o programa já atendeu quase 2 milhões e 700 mil brasileiros, negociando cerca de 20 bilhões de reais em dívidas atrasadas. É a chance de quem está com o nome sujo retomar o crédito na praça.